Agora são sete horas e treze minutos. Bom, em depoimento prestado nesta terça-feira na CPM das Fake News, o Hans River do Nascimento, ex-funcionário da IACOS, de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, ele mentiu nessa comissão e insultou a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Eu vou ler um trecho aqui do depoimento dele para os ouvintes, internautas, telespectadores terem uma ideia do insulto que esta pessoa fez à Patrícia. Ele diz o seguinte, quando cheguei na Folha de São Paulo, quando ela, a repórter, a Patrícia, escutou a negativa, enfim, o destrato que eu dei e deixei claro que não fazia parte do meu interesse a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvido a respeito do meu livro, entendeu? Isso ele disse e ainda o Eduardo Bolsonaro, o deputado, ele falou também a respeito do tema e disse o seguinte, né? Eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazer o diabo pelo poder. Vamos fazer aqui a repercussão dessa notícia, né? Lembrando que em dezembro do ano passado, né? Do ano retrasado, aliás, na época da eleição, a reportagem da Folha trazia, baseada em documentos da Justiça, do trabalho, e relatos do Hans, que mostrou uma rede de empresas, entre elas a Iacos, né? Que recorreu ao uso fraudulento de nome CPF de pessoas idosas para registrar chips de celular, né? E garantir disparo aí de lotes de mensagens em benefícios de políticos, notícias, enfim, que a gente lembra bem, né? A época das fake news, né? Na época das eleições. E a gente convidou a Renata Miele, ela que é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, para comentar esse fato. Olá, Renata, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, aí, o pessoal da TVC, todo mundo. Tristeza essa notícia, né, Marilu? Sim, eu queria que você analisasse, né, esse grau aí, né, de ofensa, né, enfim. É uma tristeza aí para nós, né, jornalistas, mulheres ainda, também é uma coisa que está lá fundo, né? É o grau de perversidade que as pessoas que assaltaram o poder no Brasil, né, que estão no poder no Brasil, recorrem para atacar e tentar minar a credibilidade das informações que circulam e que incomodam esses poderosos, né? É uma grave ofensa, é um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, é uma forma, esse tipo de recurso que a família Bolsonaro e aqueles que estão ao redor, né, desse movimento político que o Bolsonaro lidera, de caráter autoritário, fascista, conservador, né, machista, preconceituoso, esse é o traço distintivo deste tipo de política que eles fazem, porque como eles não conseguem dialogar com a sociedade a partir dos fatos e se defender a partir de circunstâncias reais, eles partem para a tática do ataque. A tática deles é a tática do inimigo, é a tática do adversário, é a tática de que todos estão num complô internacional contra eles. Então, não tem argumento, não tem apresentação de provas de que eles sejam inocentes dos fatos que eles estão sendo acusados, porque eles são culpados, sim, né, eles utilizaram disparo em massa de forma fraudulenta e irregular, violando legislação brasileira, legislação eleitoral e eles chegaram à vitória por conta desses mecanismos que criaram uma situação terrível para o Brasil, né. Eu queria dizer, Marilu, que essas violações à liberdade de expressão, e aqui eu já queria deixar claro, prestar minha solidariedade à Patrícia, mas não só a ela, a todos os jornalistas, homens e mulheres que estão sendo assediados, né, e atacados por esse governo e seus seguidores, em função dessa constante escalada de violações à liberdade de expressão, um grupo de organizações, entre os quais o FNDC, encaminhou um pedido de audiência temática à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA sobre as violações à liberdade de expressão promovidas pelo Estado brasileiro. Essa audiência, pela primeira vez acontecerá na história, foi aceita e será agora, no dia 6 de março, em Porto Príncipe, onde nós vamos levar todos esses casos e vamos usar mais esse espaço para cobrar da comunidade internacional que acompanhe mais de perto, mas também que pressione, né, o Brasil, porque o que nós estamos vivendo é uma situação muito grave, né. Exatamente. Agora, Renata, os prints divulgados, o áudio também, planilha, enfim, todas as informações que foram aí publicadas pela repórter Patrícia Campos Mello mostram que, de fato, uma testemunha mentiu. Inclusive, mentir, nesse caso, como testemunha numa comissão parlamentar mista de inquérito, é crime. Mas a gente sabe, como você ressaltou, que não é a mentira em si que importa, mas o como essa mentira vai ser, na verdade, divulgada como se fosse uma verdade. E a gente sabe que, nesse caso, existe aí toda uma rede, todo um conjunto que vai fazer pelas redes sociais essa tentativa de divulgar essa mentira como se mentira não fosse. Então, é o caso também de cobrar atitudes dessas grandes corporações aí que detêm as redes sociais para que fiquem atentas a isso, porque não é possível que isso seja divulgado de forma impune também, né, Renata? Isso é muito grave, Glauco, porque a gente vive um momento que alguns especialistas, pesquisadores têm classificado como um certo caos informacional, né? Então, basta... qual que é o mecanismo pelo qual esse tipo de mentira se espalha? Você tem uma pessoa que, entre aspas, é um porta-voz crível, né? Que ele tem a autoridade de falar. No caso deste senhor que estava numa CPMI, ele estava sendo ouvido, né? Então, ele fala isso num ambiente onde, supostamente, ele deveria estar dizendo a verdade. Então, a situação confere uma certa... um ar de veracidade ao depoimento dele, porque, como você mesmo disse, ele não poderia mentir numa CPMI porque é crime. E a partir... e esse depoimento, ele tem menos... é isso que as pessoas precisam entender. O objetivo desse depoimento não era enganar os deputados. Ali todo mundo já sabe o que aconteceu, entendeu? Os senadores, as pessoas que acompanham a CPMI. Ele é uma fala voltada para ser reproduzida posteriormente na internet, para viralizar, para ser disseminada via WhatsApp, via Facebook, via outras redes sociais e atingir exatamente quem? Atingir principalmente aqueles 30%, em torno de 30% que ainda dão sustentação, como disse o ouvinte antes, né? Aqueles que ainda aplaudem as bizarrices do governo. Esse tipo de mensagem, produzida desta maneira, alimenta essa base. Por isso que essa base, ela não se reduz, né? Porque ela é alimentada cotidianamente, porque é uma base já contaminada, de pessoas propensas a esse tipo de conservadorismo, cheias de preconceito, que têm desconfiança dos meios de comunicação, que acreditam que a Folha de São Paulo é comunista, que a Globo é comunista, enfim, pessoas que estão aí meio sem uma referência sólida nesse caos informacional. E é nesse momento onde você tem mensagem circulando que vem de toda fonte, você não tem as pessoas comuns que não são jornalistas como nós, ou que tem menos, né? Não checam as informações, não acompanham o fio de toda notícia, não leem todos os conteúdos, ficam apenas nas manchetes. Elas são mais atingidas por esse tipo de mensagem. E ela circula como se verdade fosse, como você mesmo acabou de dizer. Então, esse sistema, né? Ela é parte dessa lógica das fake news que a gente diz, né? Então, a fake news não é uma coisa que a dona de casa ou um trabalhador sem querer reproduz e, poxa, ele se enganou. Não, é uma coisa conscientemente trabalhada e construída, uma indústria que passa, inclusive, por esse tipo de misancene que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados para atingir a Patrícia Campos Mello. E a Patrícia Campos Mello, num Twitter dela, colocou exatamente para contrapor essa narrativa. Ela disse o seguinte, publicamos aqui a reportagem mostrando todas as mentiras da testemunha da CPMI com áudio, foto, print screens e planilha. Agradeço a solidariedade de vocês e peço para que compartilhem, para que o insulto e a narrativa mentirosa não prevaleçam. Obrigada. Então, é muito importante que haja essa disseminação também dessa informação que a Patrícia está colocando, né? Para justamente fazer esse contraponto a essa narrativa, né, Renata? E grave, Marilu, é que a dinâmica da internet, ela é terrível, porque o ouvinte já percebeu que a gente não vê tudo que as pessoas postam nas nossas timelines. Nem tudo chega para a gente, porque tem um algoritmo, né, uma fórmula matemática ali trabalhando para dizer o que eu vou visualizar e o que eu não vou visualizar. E essa forma ela leva em consideração as minhas interações, as coisas com as quais eu concordo. Então, tudo que chega para mim, chega já com um viés, né? Então, parte dessas pessoas que são atingidas pela viralização da mentira proferida contra a Patrícia e não só da mentira, mas do ataque baixo que foi feito contra ela, não serão atingidas, não receberão na mesma proporção os desmentidos. Você não tem um canal, né? Então, isso, essa nova dinâmica é grave. Então, é muito importante que as pessoas, não basta lá curtir, né? Então, acho que nós também temos que entender se nessa, digamos assim, disputa de narrativas, nós precisamos entender como nós comportarmos nessas redes. Então, muitas vezes as pessoas apenas curtem, ou faz a carinha de triste lá na postagem, ou curte o tweet da Patrícia. Isso não é suficiente. Tem que compartilhar. Todo mundo precisa compartilhar os desmentidos, porque é só com o compartilhamento e comentário que ele ganha escala e tem possibilidade de romper as bolhas criadas pelos algoritmos. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? E eu acho que essa rede de solidariedade é nacional e internacional também. Na madrugada, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão, que é onde vai acontecer também a nossa audiência, ele se posicionou no Twitter, né? Condenando a manifestação do Bolsonaro, no caso, o filho, sobre a Patrícia. Então, nós também temos que colocar pessoas com autoridade, porque é a lógica da dinâmica da informação, né? Prestando solidariedade a ela. Nós temos que fazer disso um assunto, né? Para que as pessoas começam a... Para que o desmentido e o ponto de vista de quem está sendo atacado por essa tentativa de nos calar... Porque quando uma pessoa vai numa CPMI e usa essa... Ou o filho do presidente da República vai no Twitter para dizer que a jornalista se insinuou sexualmente, o que ele está querendo com isso, na verdade? Além de atacar a Patrícia, que é gravíssimo, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês, jornalistas, mulheres, ou os homens também, né? Percebam que se vocês fizerem o que a Patrícia fez, de forma muito corajosa, que foi enfrentar o poder, nós vamos atacar vocês. E essas pessoas têm família, têm filhos. E o que elas fazem? Elas se calam, elas se retraem. Então, essa tática é a tática de promover a autocensura. Você deixa de se posicionar, deixa de fazer uma reportagem importante, de publicar algo importante, por medo dos ataques que virão. E isso é uma forma sistemática de violação da liberdade de expressão de todos nós. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso, essa rede de solidariedade, esse apoio nacional e internacional é muito importante. Exatamente. A gente expressa aqui a nossa solidariedade, a jornalista Patrícia Campos Mello. A gente agradece aqui, Renata, a sua participação. Um grande abraço para você, hein? Um abraço, Marilu, um abraço, Glauco, e estamos aí na luta. É isso aí, vamos lá. Um abraço, Renata. Falamos aqui com a Renata Miele, ela que é do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, e coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, vamos lá.